Para incentivar a cultura do cinema e teatro em Itaperuna, a Secretaria Municipal de Cultura fechou uma parceria com a Orion Assessoria e Produções, que está gravando o filme na cidade, e selecionou pessoas daqui para participarem do elenco. Eu sempre fiquei aqui há muito tempo atrás, né? E ainda quero. É porque eu acho muito interessante fazer essas coisas e não dá para explicar, mas eu estou achando uma experiência muito boa. A equipe é muito profissional e deixa a gente à vontade e com a orientação deles a gente está levando bem. Foi uma experiência incrível, um pouco eu participei e já foi gigantesco para mim. O longa-metragem Sempre Foi Você está sendo gravado aqui em Itaperuna, em pontos estratégicos, turísticos e culturais, e conta com grandes nomes no elenco, como os atores Alexandre Borges, Diogo Lucas e atriz e cantora Cris Marques. Cris Marques tem nove anos de carreira e 13 peças de teatro no currículo. Para ela, trocar essa experiência com pessoas daqui está sendo incrível. Está sendo um divisor de águas, está sendo um trabalho muito gostoso de fazer. Estou amando, estou amando porque eles estão se dedicando, o trabalho está ficando lindo. Está sendo muito bom, uma experiência boa. A gente acaba trabalhando e aprendendo e ensinando, até com o povo que não tem experiência. E no cinema isso é o que a gente procura, trazer a naturalidade justamente para a cena e que não tem experiência acaba tendo essa naturalidade. Então se a gente consegue tirar o nervosismo deles, eles ficarem tranquilos, na cena passa muito mais na naturalidade. Amigos aqui sempre falam, pô gente, não tem nada. Nossa, a gente tinha teatro aqui e acabaram com teatro. A gente tinha um cinema e acabaram com o cinema e agora voltou com o cinema. Mas a oportunidade de atuar, de fazer alguma coisa na teledematologia não existe. Agora, como eu estou tendo essa oportunidade, por que também não retribuir para a cidade com isso? Essa produção é muito importante, o alavanque da cultura aqui no nosso município. É um trabalho que a gente vem fazendo, um trabalho de reconstrução, um trabalho de inovação da cultura aqui na cidade. Essa parceria foi muito importante para que os artistas, os atores aqui da cidade sejam inseridos no âmbito do cinema nacional e fazendo com que a cultura aqui da nossa cidade seja demonstrada não só no Brasil, mas em todo mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri